Olá, pessoal! Hoje vou apresentar para vocês o conceito de bioma. A palavra bioma é a junção das palavras bio, que significa vida, e oma, que significa grupo ou massa. Bioma é uma área do espaço geográfico que possui uniformidade de características como fauna e flora e clima definido. Eles são influenciados por outras condições ambientais, como solo, salinidade, entre outros. Os biomas podem ser aquáticos ou terrestres, mas hoje vamos falar mais especificamente dos biomas terrestres que constituem o Brasil. O Brasil possui seis grandes biomas, e eles são Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Agora nós vamos conhecer com um pouco mais de detalhes esses seis biomas. A floresta amazônica é o maior bioma brasileiro e ocupa 40% do território nacional. A Amazônia passa pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins, além de outros países vizinhos. A vegetação é de predominância de floresta tropical úmida, com árvores altas e densa rede hidrográfica. A diversidade biológica do bioma é muito grande, com fauna com macaco, tartarugas, onça, tamanduá, bicho-preguiça, peixe-boi, boto, entre outros. O bioma possui clima equatoriano úmido, com intenso volume de chuvas e temperaturas que variam de 23 a 28 graus. Seu solo é pouco fértil e pobre em nutrientes, por conta do grande regime de chuva. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando cerca de 22% do território do país. Sua área compreende os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. E alguns encraves, que são biomas dentro de outros biomas, no Amapá, Amazonas e Roraima. Também conhecido como savana brasileira, sua vegetação é composta de pequenos arbustos, árvores retorcidas e gramíneas, presentes em um solo deficiente de nutrientes. Esse bioma também é muito diverso e contém espécies como lobo-guará, tatu, anta, onças, tucantes e papagaios. Seu clima é tropical sazonal, com verões secos e invernos chuvosos. A Caatinga é um bioma 100% brasileiro, não é encontrada em nenhuma outra região do mundo. Seu território ocupa cerca de 11% do território nacional e está presente na região nordeste do Brasil, compreendendo os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Sua vegetação é adaptada a longas estiagens, com perda de folhas, para evitar a perda excessiva de água, e são compostas por árvores baixas, de troncos tortuosos e cobertos por espinhos. O clima é tropical semiárido, marcado por grandes períodos sem chuvas e seu solo é raso e pedregoso. Os animais da Caatinga também têm que se adaptar ao clima, e alguns exemplos são onça-pintada, macaco-prego, sapo-cururú, cotia e preá. O Pantanal é a maior planície de inundação do mundo. Está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e nos países vizinhos, Olívia e Paraguai. O clima do bioma é tropical continental, com altas temperaturas e grandes índices pluviométricos, e duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. Seu solo é pouco fértil, por conta do excesso de água, e sua vegetação é bem diversificada, composto por matas, serradões, savanas e campos inundáveis. Sua fauna contém tuiuius, a ave símbolo do Pantanal, garças, siriemas, jacarés, capivaras, ariranhas, viados, cervos, entre outros. A Mata Atlântica ocupa 15% do território brasileiro e passa por 17 estados. Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Hoje, só resta 7% de sua área original. Possui grande diversidade, com vegetação de árvores de médio e grande porte, sendo uma floresta densa e fechada. Seu clima tropical úmido possui temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas. Seus solos são rasos e sempre úmidos. A Mata Atlântica apresenta uma fauna com animais como miculão nourado, tamanduabandeira, gambá, aquati, anta, onça-pintada, entre outros. O Pampa ocupa 2% do território nacional e está restrito no Brasil ao estado do Rio Grande do Sul. Sua vegetação é composta de plantas herbáceas, arbustos e árvores de pequeno porte. Com clima subtropical úmido, quente no verão e inverno rigoroso. Seu solo é pouco fértil e suscetível a erosão. O Belma Pampa conta com animais como veado campeiro, furões, ema, perdiz, tucutuco e cará. A Mata Atlântica apresenta com animais como